O Bernardo tomando aguinha de coco Tá gostoso pai? Tá gostoso? Olha o coquinho aqui da hora Castanha do coco Natureba Olha o pezinho carregado aqui de coco Quem gosta de coco já vai dando like Vai se inscrever no nosso canal Tamo junto misturado Galera aqui tudo comendo coquinho Só no coquinho Cocubão Olha a carninha já assando ali Daqui a pouco chega a costela aqui na brasa Enquanto isso vamos comendo uma carne de coco Aqui é que vimos a galinha Dona Dita lá Olha as galinhas aqui da Dona Dita Olha só aqui Daqui é a fazendeira A verdade é o tamanho da casa de maribona Que acendemos o churrasco aqui Agora os maribona estão começando a ficar oriçados Coisa boa demais Natureza boa Daqui é a fazendeira, a dona da fazenda Que nós estamos aqui hoje E a galinhada está linda Pronto para não colocar na grelha aqui Tchau 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 Tchau